Muito bem, já estamos em volta com a TV CDL desta semana. Como falamos anteriormente, o nosso programa é todo especial, dedicado, claro, à responsabilidade social que a CDL tem com a sociedade aqui de Garanhuns e da região da Grécia Meridional. E por isso, estamos abordando a questão do evento beneficente que acontecerá no próximo dia 10 de maio aqui em Garanhuns, o evento denominado de Minha Vovó é Show. Daqui a pouquinho, inclusive, você vai ter a oportunidade de ver e ouvir convites especiais dos artistas que estarão participando desta iniciativa no próximo dia 10. Mas, para falar sobre esta programação, sobre o evento especificamente, nós vamos ouvir agora o nosso amigo Duda. Ele que é produtor de eventos aqui em Garanhuns e fala para a gente, Duda, a respeito do evento especificamente. Minha Vovó é Show. Como é que surgiu, portanto, esta iniciativa de fazer o evento e a programação já está definida? Luciano, é o seguinte. No mesmo dia que a gente, você que está assistindo o programa, está vendo aí as histórias, eu também senti essa necessidade. Estava escutando o rádio, né? Inclusive, estava escutando a irmã Rita fazer um apelo com o nosso amigo Marcos Cardoso. E chegou um momento que a irmã caiu nas lágrimas. Eu, particularmente, tenho uma amizade de longas datas com a irmã, porque foi a irmã que me ajudou a chegar na profissão que eu tenho hoje. Foi a irmã que... O primeiro violão que eu toquei foi no grupo Cantores de Deus, no Abrigo. Foi a pessoa que me ajudou a conhecer a Fazenda da Esperança. É um local onde eu faço o meu trabalho hoje, levando pessoas para se recuperar lá. E também me recuperei lá, através dela, que me levou para lá. E aí, quando eu vi ela chorando, como ela disse também no programa hoje, que plantou a semente, que plantou a semente. A gente, quando planta a semente do bem, a semente germina. Ela plantou essa semente em mim. Então, quando eu vi esse apelo, como produtor, eu pensei, o que é que eu posso fazer? Então, fui, liguei para os amigos artistas, liguei logo para meu patrão, para Nando Cordel, ele me deu muitos números. de telefone, junto com o Mínio da Tribo Cordel. O Mínio foi a primeira banda a confirmar, vamos fazer um evento. E aí foi nascendo a ideia, eu disse, não, mas primeiro eu vou no Abrigo. Quando eu me sentei com o Solange, o Solange foi lá e contou a história do Abrigo. O que estava passando. À noite fizemos um show no Colégio Santa Sofia, fomos para um show de um artista também que arrecadou. Já chegou alimentos. Quando a gente sentou, a gente começou a ver a real necessidade. Era a conta que não fechava. E eu fiquei perguntando, fui lá, perguntei muito. Por que a conta não fecha? Ah, porque a gente tem um médico que está atrasado, a gente tem uma farmácia que está com dois anos, que a gente não consegue pagar, mas a pessoa fornece as coisas. Aí eu comecei a ver que, assim, é uma luta. Já é uma luta você ser cristão hoje em dia. Uma grande luta você ser um padre, você ser uma freira que está doando a vida pelo outro. E ainda, quando você vê a situação dela, e você entra no Abrigo, você vê aquelas vózinhas que não sabem do problema todo. Estão lá, sendo bem assistidas, bem tratadas. Você chega lá, recebe um bom dia, uma boa tarde, um abraço, um beijo. E você senta com ela, daqui a pouco ela conta a vida dela toda. Então, quando aconteceu isso, eu dei, peraí, então vamos fazer alguma coisa. Porque a gente tinha passado por uma Páscoa também, que as pessoas choram, se confessam, aí revive aquele momento que Jesus foi para a cruz, aí a gente ressuscita, mas só até o domingo. Aí na segunda, pô, volta ao normal. Então, assim, eu decidi viver com a minha vida, botar o Evangelho em prática, aquilo que eu aprendi com ela, dando a minha vida por essa causa. E como é uma coisa de Deus, eu sempre gosto de dizer isso, como é uma coisa de Deus, foi abrindo as portas. Chegou a empresa de marketing, Marcelo Jorge, depois chegou o menino da rádio, Alain, depois chegou aí outro fotógrafo, e tudo que você está vendo, toda essa zoada que você está vendo, não se gastou um centavo. ligamos para Felipe, da Banda Eva, ligamos para Tato, do Fala Mansa, ligamos para... a gente ligou ao total para 79 artistas. O que você imaginar de artista nacional, a gente ligou. E aí foi chegando os sims, porque não a gente já tem, mas foi chegando os sims, os sims, hoje nós estamos com a grade lançada e mais uma atração surpresa. Porque até nos bastidores aqui do programa, antes de começar, a gente ainda está ligando para a artista, pedindo para que venha. Mas nós já temos uma grade. E esse evento, a nossa ideia, a nossa meta é muito alta. A gente quer ter no mínimo 10 mil pessoas. Tivemos 60 mil pessoas no Viva Dominguinhos, 60 mil pessoas. Amanhã nós teremos muita gente no evento, no outro evento que vai acontecer. E no nosso a gente precisa ter, no mínimo, 10 mil pessoas. Para quê? Para que o abrigo pague todas as contas, para que a irmã e todas as outras irmãs e funcionários possam dormir em paz, sabendo que vão receber seu salário, mas principalmente que a instituição abrigo São Vicente de Paula não irá fechar. porque irá começar uma nova batalha para manter. O ano que vem, se der, a gente faz outro show. Se não, a gente espera também que você que está assistindo o programa tenha a capacidade de doar uma hora por mês, uma hora por mês, da sua vida, para aquele abrigo. Porque dinheiro paga as contas, mas elas também precisam de amor. Elas foram retiradas das casas delas, muitas vezes por questão de justiça, e Solange vai poder falar desses casos, porque as pessoas não sabem realmente o porquê das pessoas se colocarem lá. Outras pessoas, assim, como um caso que foi o Marmitocu, e até peço a você que está escutando o programa. Eu perguntei, Solange, quantas pessoas pediram para vir para o abrigo? Aí a avózinha pegou e disse, aí só uma, né? Mas na hora estava uma sentada com a gente lá. E ela disse assim, está com três ou quatro anos que eu estou aqui, e meu sonho é poder ver meu filho. Ela escolheu ir para lá, para o abrigo. Só que o filho dela mora em São Paulo, e não tem condição de vir para cá, por causa de hotel, uma sequência de coisas, né? Então, um dos voluntários, porque esse evento está sendo feito por voluntários, que a gente batizou de netinhos voluntários. Não é um evento de Edu Cabral, não. Eu só fiz lançar a semente. O resto ela germinou, porque várias pessoas abraçaram. Então, um desses netinhos disse, eu tenho uma casa para ele vir. E a gente está precisando da passagem de avião, para que esse filho possa vir, visitar essa avózinha. São esses apelos que a gente está fazendo. Sustentar o abrigo, que cada um possa abraçar o sonho de cada avózinha que está ali. Elas sonham. A gente perdeu um essa semana, que é uma tristeza, mas fica alegria, porque morreu com dignidade. Quando eu cheguei lá, vi que é uma instituição que tem enfermeiro, vi que é uma instituição que tem médico. Alguns dos voluntários até disseram assim, eu preferia morar, eu preferia morar aqui do que na minha casa, aqui é melhor do que na minha casa. Então, assim, é um trabalho sério, que Garanhão precisa conhecer, região precisa conhecer, e abraçar. Então, por isso que a gente, por isso, acho que o real motivo de estar nesse evento. Duda, você falou sobre a questão dos sims, que foram dados a essa iniciativa. A grade já está formada. Você poderia informar para os nossos telespectadores algumas dessas atrações, como é que está a formatação dessas atrações culturais? Só musicais ou teremos outras atividades também culturais neste evento? Nós fizemos o convite ontem à Orquestra Emanuel Rabelo, que vai estar se apresentando, abrindo o evento. Convidamos um artista local, que inclusive faz parte da TV, André Amorim, para abrir o evento junto com a Orquestra. Convidamos Mourinha do Forró, que, liga de passagem, é a única artista que a gente liga a hora que for lá do abrigo, e ele vai lá e toca. Pelo menos foi isso que a irmã me passou. E também convidamos um artista local para fazer uma participação, o Pedrinho Pontes. Vai cantar uma música lá com uma das bandas. As atrações nacionais. A tribo Cordel, que são os filhos de Nando Cordel, a família toda. Temos também o Tato, do Fala Mansa, que fez um grande show essa semana aqui em Garenho, no Viva Dominguinhos. Temos também a Banda Eva, o Felipe Pezzoni, da Banda Eva, vocalista da Banda Eva. Temos o Marcos Mena, que muitas pessoas não conhecem pelo nome Marcos Mena, conhecem pelo L.S. Jack. Aquele cara cantava, o Carlos Lá, que teve um problema muito sério e agora retomou a carreira e está vindo também com um testemunho muito, muito, muito bonito. E aí vem as atrações que a gente botou no cartaz, atração surpresa. Então, assim, nós temos ainda de sete a oito artistas para confirmar o evento, para confirmar se vem. Depende muito de agenda. A gente tinha um artista que estava fechado conosco, que de última hora ontem teve que cancelar porque apareceu um show e o show é 60 mil e o cara não pode deixar de ganhar os 60 mil numa crise dessa para vir fazer, a gente entende. Mas até domingo, a gente até convida você que está assistindo, seguir a página do Abrigo e a página que a gente criou para o evento. É Minha Vovó é Show, o nome da página. Então, lá até domingo, a gente vai informar toda a grade. Quero informar a vocês que nós teremos um grande nome nacional e isso de certeza nós teremos. Mais um, né? Pois é. Duda, já que nós estamos nesse bloco fazendo uma apresentação de como será o evento, de como ele foi pensado, de como ele está sendo formatado e como acontecerá, eu vou pedir permissão aqui à irmã Rita e também à Solange para a gente finalizar o segundo bloco com você, para que a gente possa dar detalhes para os nossos telespectadores sobre a estrutura que está sendo montada, onde acontecerá este evento e quem quiser ajudar adquirindo seus ingressos, aonde pode comprá-los. Os ingressos antecipados você vai comprar nas salas revistas ou no próprio abrigo. Aí você diz assim, mas no abrigo é até bom que a pessoa compra lá e já dá uma, já recebe lá o pessoal. Vai acontecer no Campo da Água às 19h30 do dia 10 de maio, uma quarta-feira, estaremos começando o evento às 7h da noite. A orquestra Manoel Rabelo deve entrar de 7h da noite. E devemos ir até no máximo 11h30, porque para as pessoas poderem retornar para casa, questão de ônibus, essa coisa toda. A estrutura e os músicos aqui da, os músicos são todos daqui da região, para que a gente não gastasse tanta passagem de avião, vem só o artista, mas vai ser um grande show. Muito bem, está aí portanto, o evento Minha Vovó é Show que acontecerá no próximo dia 10 de maio, como o Duda falou, uma quarta-feira a partir das 19h30 minutos no Campo da Águia. E para você que inclusive é de fora e de outra cidade aqui, que não seja a cidade de Graões e quiser também participar dessa iniciativa, ajudar o Abrigo São Vicente de Paulo, pode comprar os seus ingressos e o Campo da Águia é bem fácil de ser localizado, fica ao lado do Relógio de Flores, um dos atrativos culturais aqui da cidade de Graões, então todo mundo ficaria bem localizado com relação ao local do evento. No próximo bloco nós vamos inclusive trazer alguns vídeos desses artistas que o Duda se referiu, fazendo convite especial para a sua participação neste evento. E claro, vamos falar ainda um pouco mais sobre o trabalho realizado no Abrigo São Vicente de Paulo. Daqui a pouco a gente volta com a TV CDL.